Então você pede por algo que você já tem, né? Você pede. Então, a partir do momento que você está pedindo, eu quero muito, é porque você não tem. Então, você está emitindo uma frequência desarmônica. Então o universo, ele responde com uma estação. E a gente vai sintonizando e recebendo mais daquilo que a gente está vibrando. Então, se eu estou vibrando no medo, só pode voltar para mim mais situações, conflitos, coisas, doenças, caos, que me façam sentir medo. Eu vibrar no medo, eu vibrar na reclamação, nunca, jamais, coisas boas vão acontecer. A não ser que, inclusive, o medo é um sabotador para você. Depois a gente pode falar sobre isso. Então, nós somos seres vibracionais. E a partir do momento que nós estamos vibrando, nós vamos sintonizar o universo ao meu redor que está em ressonância com isso. Então, se eu tenho medo de assalto, eu estou com medo de assalto, com medo de traição. Eu procuro a traição a todo momento. Eu procuro, porque eu tenho certeza que está acontecendo. Você está cocriando, você não está achando nada. Você não está procurando nada. Pode até ser que não exista, mas vai existir. Porque você está cocriando aquilo para a tua vida. Então, a mesma coisa o assalto. A mesma coisa com o assalto, porque você está vibrando o assalto. Então, o assaltante precisa assaltar. Quem são as pessoas que estão no campo do assaltante? Quem são as pessoas que pertence ao universo dele? Você. Eu não. Ele pode estar do meu lado. Ele não enxerga, mas você, ele enxerga. Por quê? Porque é vibração com vibração. É campo com campo. Ressonância com ressonância. Sintonia com sintonia. Então, não podemos atrair prosperidade. Não podemos atrair amor. Se estamos sintonizados. Numa frequência de escassez. Numa frequência de medo. Numa frequência de traição. Numa frequência de angústia. Numa frequência de conflito. Conflito só encontra conflito. E aí, tudo na tua vida vai acontecer pra aumentar o conflito. E o conflito vem de todas as formas. Ele vem no formato de briga com a família. Briga no trabalho. Ele vem de todas as formas. Então, quando nós pedimos. Quando você está pedindo. Implorando. Aquele desespero. Né? Nós nos colocamos automaticamente na frequência da falta. Na frequência do pesar. Na frequência do desespero. Na frequência da angústia. Na frequência da ansiedade. Porque estamos focando naquilo que está faltando. Pra você entender onde eu quero chegar. Toda vez que você faz uma afirmação. A partir de eu quero. Então, uma das afirmações negativas. É eu quero. Então, vamos fazer ali o exercício então. Fecha o olho ali. E imagina nesse momento. Aquilo que você mais precisa. Aquilo que realmente você precisa muito. Que você quer muito. Imagina na tua frente. Imagina ali aquilo que você quer muito. Que você precisa muito. Um sonho que você quer que se realize. Que você deseja muito. Muito, 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 muito. Então, fecha aí o teu olho. E imagina isso. Agora, usa uma palavra de ancoragem. Uma palavra que você usa quando você está visualizando isso. O que você diz, universo? Eu quero muito isso. Eu quero muito. Eu quero isso. É uma coisa que eu quero viver. O que você usa? Quais são as palavras que você usa? Conseguiu entender? Então, o ponto é, se você está falando eu quero, você está afirmando que você não tem. Porque se você quer ter, eu quero um grande amor. Eu quero um grande amor. Se você tem um grande amor, você nunca vai dizer eu quero um grande amor porque você já tem. Então, se você está dizendo eu quero um carro, eu quero um emprego, eu quero uma oportunidade. Você está usando uma afirmação com frequência negativa. Porque o eu quero tem frequência de falta. Tem frequência de mendigo emocional. É uma frequência, frequência, falta. E, na verdade, quando você diz eu quero um grande amor, eu quero um emprego, você está dizendo eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Você está afirmando o que você não tem e você está criando mais daquilo que você não tem. Então, de fato, você está cocriando mais desemprego, mais estar sozinho, mais estar afastado de alguém que possa te amar.